Não posso te esquecer Não posso te esquecer Cunhata aí, cunhata aí Se tu soubesse minha índiazinha Como eu padeci Esta saudade de mim não sai Correndo o mundo vou Lembrando sempre o teu Paraguai Cunhata aí, cunhata aí Se tu soubesse minha índiazinha Como eu padeci Esta saudade de mim não sai Correndo o mundo vou Lembrando sempre o teu Paraguai Correndo o mundo vou O seu povo vai Correndo o mundo vai Obrigado.